É um processo que demanda muita disciplina, porque se o centro tiver disciplina, desanda. A produção tem sido bem heterogênea, porque a maior parte eu gravei lá no meu quarto. Os violões, as guitarras, as vozes, mas também o baixo foi gravado lá na Espanha. O saxofone foi gravado lá na Espanha. Bom, basicamente foi por e-mail. Ele me mandava um e-mail, me dizia mais ou menos como queria o tema. Eu gravava uma toma, se a enviava, depois me fazia alguma correcção. E assim se foi cozinhando um pouco, a distância, cruzando o charco para lá e para cá. Os bates iam para lá e voltavam para cá até que tinha terminado. E entre os dois íamos chegando a acuerdos. E se alguma coisa que eu metia de mais sobraba, a quitávamos, cambiábamos. Ou seja, se fazia de maneira natural, aunque é estranho, porque era tudo via Skype. Pois não foi tão difícil como eu creia. É a primeira vez que eu fazia assim, a distância, gravar um disco a distância. O único que talvez tenha demorado um pouco no tempo, por as obrigações laborais de todos e tal. Mas, na verdade, eu acho que foi mais simples do que pensava no princípio. Tem aquela dificuldade logística também, né? Mas é um desafio, né? Para mim também tem sido um desafio. É a primeira vez que eu canto. É um projeto que eu peguei do começo ao fim. Desde a composição das músicas até os arranjos com os músicos, o pré-arranjo que você tem que enviar para o músico e tal. Também echas de menos a cercanía de verte e tocar junto aos companheiros. Mas a verdade é que dá muito bom resultado.